Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Esse é o Eduardo Andrade, o mais brabo de Rio Verde, naquele pique, tá? Esse é o Blebett DJ, faz sucesso com a xerepe Ela quer o silicone, o papai vai bancar Ela quer roupa da moda, o papai vai bancar Botachuca, o botachuca pra mamar Esse é o Eduardo Andrade, sucesso pra mulherada Botachuca, botachuca, botachuca da mamar Botachuca, botachuca da mamar Bate a bunda, bunda, bate bunda, tá batendo Bate a bunda, bunda, bate bunda, tá batendo É o Lipe original, que vai te mandar parada É o Lipe original, que vai lançar essa parada Esse xericado, só p' xericado Esse xericado, só p' xericado Ela quer me dar por causa da minha fama Mas eu só quero você na minha cama Interessa, interessa, asia interessanta Que paga de dama pra poder sentar Sei que ela gama quando vê a grana O uísque derrama, chamando piranha Eu tomando brama, fumando uma grama Ela vem de joelho querendo mamar Então senta e se concentra Jogando a pepeca pra lá e pra cá Sobe a fumaça, ela desce com a bunda na brisa profunda Eu vou te penetrar Te penetra, te penetra, te penetra Então senta e se concentra Jogando a pepeca pra lá e pra cá Sobe a fumaça, ela desce com a bunda na brisa profunda Eu vou te penetrar Bate a bunda, bunda, bate bunda, tá batendo Bate a bunda, bunda, bate bunda, tá batendo Esse é o Black Beat DJ, faz sucesso com a xereca Esse é o Eduardo Andrade, sucesso com a mulherada Esse é o Black Beat DJ, faz sucesso com a xereca